Maneiros! Vamos de ir! Atenção! Última chamada, Leandro Salustiano, Rio de Janeiro. Bora dominar pra goia, Maneiros, que ajeita! Boa, Luiz! Vamos dominar daí, Luiz! Chegou! Postura! Postura de ele! Postura! Vamos de ir! Postura de... Puxa o braço! Puxa o braço! Boa, Diego! Vamos passar! Vai, vai! W.O. para Leandro Salustiano, da Aronjá-Cabilac. Atenção! Última chamada, Bruno Ferreira de Mogi. O jogo é seu, moleque! Leandro, fica o pé pra passar, Leandro! Tirar esse pé do bíceps aí! Bora, bora! Não para não, Luiz! Esse jogo é seu, hein! Esse jogo é seu! Renato Nascido Fonseca, de Bahia-Nazis. Luiz Carlos, de Trapico Iba. Caio Amorim, de Minas Gerais. Bora, bora! Boa, bora! Boa! O Leandro Destino, de Bahia-Nazis, última chamada. O Leandro, vem, 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 vem! Eu get right! Boa, beleza! O mais vai vai, por favor, vem em frente. E vai des avocadoes! Bora! Boa, boa! Baranha clássicos! Bota a atenção aí, assista! Vai, Di, é sua, Di Vai, Di, é sua, Di, é sua, Di, é sua, Di. Atenção, Bianca Mazzini. Vai, Gi! Vamos, Gi, tá bem, tá bem! Atenção! Atleta da categoria Infanto Juvenil, Infanto, na área de pesagem baixa branca e colorido na área de pesagem, Infanto. Juiz filho da puta que não sai da frente. Vai, Gi! Quase, Gi! Você quase passou! Estoura, Gi! Estoura, Gi! Vai, Gi! Você consegue sair! Sai, Gi! Valeu, Gi! Foi boa! Valeu mesmo!